Irmãos e barrucianos, há muito tempo eu vi meus contendentes serem mortos em minha frente por amigos que não conheciam-nos. Contra o cismos, o abraçado, mas são livros difíceis. Pode ser que um dia feio ou seja como isso, julgado pelos placinados ou a garra do inferno. Pode ser que um dia venhamos no seu patriotismo, a esperança. Mas amigos, eu vos digo, esse dia não é hoje. O Deus do meu caminho me encontrará a morte. Suquei do meu mar para o conquistador do norte. Renderam os restos pela toda gelada, buscando vincância pela minha tribo dizimada. Nas respostas já sei para quem funcionei, inimigos me sempre, mas eu não me voarei. Por onde macho o levo do meu estandarte, e mostro a todos que a guerra é uma arte. Na batalha minha presença sempre com respeito, se uma desafiar será de morte em seu reino. Livrando o campo de batalha da escória, junto ao meu exército eu avanço com a glória. Eu e a rainha, e os amar oceanos reinaremos inferior, podem até passar mil anos. Diante o perigo eu nunca tenho medo, meu braço direito é ainda mais forte que o esquerdo. Contra os placinados ou a garra do inferno, sei que juntos venceremos o conflito é terra. Gradas e Anívia se uniram à minha espada, enterrarei-me santa em sua tumba congelada. Eis que aparece a guerreira, seja uma invulgação, da fala com o povo. Sou o povo, em cima contra cinco, dominados às rodas. Guerreiros como milhos não passam de meras tropas, mas sempre me empolgo aos campos de justiça. E me glorificam por estar sua conquista. O seu peito como avance no capaço, descançou após ver mulheres se devastaram. Pobre como a hélia, sedentão no chão. Os inimigos fogem antes mesmo que eu venceram. Já teve minha força, o povo, o povo e o infinito, imagina noutra mais uma da lua e destruiu. Pobre, o berserker, a ira de mon sono, sou o rebarba do que cabelo do mundo.